Interessante! A estrela está apontando para aquele estábulo mesmo. Será que ela realmente se enganou? Muito esquisito isso. Jesus era para chegar em um belo palácio, cercado de cervos, muito ouro, tecidos finos. Sabe? O bambambam do pedaço. O rei da corrada preta. Mas não será bem assim, meus amiguinhos. Oh! Um anjo! Sim, eu sou o mensageiro do Senhor. E eu vim para me certificar de que tudo está preparado para a chegada do Mestre. Pois você está atrasado, amigo. Já estamos em Belém e o menino Jesus vai chegar a qualquer momento. E está tudo bagunçado. Olha só a estrela de Belém. Está apontando para aquele estábulo que parece um gafofo. E vejam! Está se formando a maior neblina. E segundo a história, nesse dia, o céu estava bem iluminado. E a estrela de Belém era a que mais irradiava no céu. Indicando o local para os pastores e para os ex-magos. Peraí! Então quer dizer que... O menino Jesus vai nascer em um estábulo no meio de um...